Minha bolsa Oi galerinha Minha bolsa 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 O que você quer dizer galerinha? Galerinha! Grande galerinha! Bonequinha que ele ama! Gostou dar um show! Jacky! Eba! Eba! Adoro quando que... Gostou dar um pouco! Gostou dar um pouco! ... ... ... ... ... Uh oh! Mamãe roubou, mamãe roubou, mamãe roubou, me dá um ursinho, por favor. Chaga lindinho, você consegue os nossos brinquedos? Você vai te ver se inscreva.